Música 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 Dois e dois e tem smoke pra C4 Música Mancai baleiro, vai Lica na pão baleiro Varanda Tem def Ganhou, ganhou, ganhou Alpen, Alpen, lá no varanda Esse cara não morreu, morreu Não morreu agora? Nossa Alô? Ah mano Quero FICA Estrela bonita Estrela bonita Ou Exquisar Ou pode chutar alguém já Tem Ah o BT que deu essa ideia Não, mas o BT acabou de chegar Tá de sacanagem, tá de sacanagem Tá de sacanagem Na também tá no ataque No jogo Eu tô calado, eu tô calado porque eu fui pra direita do mapa, pô, eu não vi nada. Quem falou pra tirar o BT? Quem falou pra tirar o nome do BT? O nominho, o nominho que falou. Meu voto é nele, então. Que isso? Aí, o meu voto vai ir no gal. O meu voto vai no gal, então. Meu voto é nele. Meu voto é nele. Não me engana não, hein, velho. Ah, o dedzão tá calado. Quem tem pena é galinha, nominho. Ah, eu fui no gal. E, ó, o Brad votou no BT. O Brad votou no BT. Eu saio gritando isso. Não é mal, achei que era o BT, velho. Iiiiihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih Porque no tap, o negócio tá feio, velho. Ó. Quebrou, quebrou. Mano, esse cara é mortal, velho. Toma, né, ganha e morre. Meu amigo. Mas passou um, vai. Passou varando, varando, varando. Certo pra ele. O Dash vem buscando o Torres. E traz pro 3x2. Um que Ramon pra tentar atrasar esse round. É abrindo o Dash, vem cravando. Encontrando o Ramon. E agora o Unki tá sozinho no mundo. É o 1x3 pra ele. Tá pela ligação esperando. O Teco vem abrindo. O Unki vai ter que abrir. Já clicou na C4. Vem abrindo aqui o Unki. Busca o primeiro, abcê no segundo. Pega o terceiro Unki no clutch. E garantindo o ponto da Paquetá. Não, tá atrás do balcão. Tá new, tá new. Tá aí no fundo, tá aí no fundo. Não, tá no fundo, não tá no fundo. Já olhei o carro, já olhei o carro. Tá na caixa. Não, 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 não. Acabou. Caralho, mano. Como é que você é que ele foi embora, velho? Vocês têm certeza que não viram a moto saindo, mano? Nenhuma moto. Sempre que eu posso, eu torço pelo Zyp. Ó, pegou esse smoke aí dele? Pegou? Caralho. Sem precisar abrir. Esse smoke aí, o cara sem precisar abrir pro lixo, tá ligado? Aí ele não precisa abrir pra lixeira. E faz a smokezinha ali de perto, mano. Ó, fica vendo. Mas que o porta-mala tá quebrado, né? Como é que fecha ele aí? É, é. Ah, beleza, cara. Muito idiota. É muito idiota. Seria uma parada, mas... Porque, por exemplo, eu gosto da resenha do PUBG. Eu gosto, velho. Você vai lá, aí tá lá com o velho vamp. Aí você fica luteando, pá. Mas aí, o BT. O BT, por exemplo, ele já não gosta. O BT, ele é um cara que ele morre muito, velho. Morre e morre, velho. O bicho não para de morrer, saca? Então, se não for um jogo que você possa comprar aquele seu amigo mula, o seu amigo mula te desanima, tá ligado? Ó, aqui é o exemplo perfeito. Eu gosto de jogar um PUBG? Gosto. Eu chego até o final do negócio, mato bem, jogo tranquilo, né? Velho vamp também, pragmático, pá. O BT não gosta. Por quê? O maluco mama muito rápido, velho. E aí, ele fica lá de spec. E aí, ele não gosta. O COD, ele fica lá e você pode ficar comprando BT várias vezes. E é isso que acontece. Você sempre vai ter um amigo que tem que... Mano, que fica lá de spec. O cara me traça no jogar. Ô, Vimeca, tá de brinquedo. Lá vai. Ale, TRK, The Monster. Essa jogada foi monstro. E aí, ele vem, do lado do site da bomba, com um re-kill. Não, oh, um T-kill no mix, mas TRK é um arma de um homem. O clutch, essa é só a hora, brilha, velho. Essa é a hora, velho. Hoje tem clutch do TRK. Tem molotov, os cara, não tem. E essa foi monstro também. A molotov, ele podia quebrar a perna dele. É isso, o TRK? É isso, moleque. É isso, é o TRK, caralho. O K será de Lula, a Dufla, e o Rato. Eu nunca vi esses dois. Olha isso, TRK do céu, meu amigo. Ó, o Luquinha. Tá de volta, o Luquinha, hein. Vamos ver. O Lucas é bom na esmogu, mano. Tira e esmogu, se o Lucas é embaçadista. Ficou mais forte. Ficou mais forte. A gente precisa até agradecer aos outros títulos. Tinha um bom lugar no nosso mapa. E agora o time com o outro, acredita aí. É o nosso melhor mapa. Agora então. Górd, górd. O Gal tira onda, né? O Gal falou, voltaram no mapa achando que a gente ia perder. E a gente só perdia mesmo. Só que a gente ia tanto perder, a gente aprendeu. Se tem um cara que levou pancada nessa vida e aprendeu, foi o Gal, né? Por isso que ele ficou todo torto, né? Olha a cara dele, sim. Um cara passou e tem um bacete. Agora os dois passaram. Os dois passaram. Calma, 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 calma. 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 Estamina, o que ele falou? Oh, Nick, stop blowing my mind! Se você ganha, eu... ... take a picture of my ass ... and send in the group. Obrigado pela picture, mano. Mas... ... não precisa. 1, 2, 3... Esse aqui, após um mês de conversa e negociação, fechamos um acordo com a MIBR e por isso agradecemos nosso tempo com nossa equipe de CSGO e prosseguimos a comer o c*** de quem tá além. Como assim a Abum? A Abum faz isso? A Abum faz isso? Não tem problema. Ele vai comer, ele vai comer. Ele é meu, ele é meu. Base, base. O 4 tá aberto, hein, velho. Entrega esse round, não, velho. Tem um cara com 10, já. Comendo base, comendo base. Acho que tem uns 3 no bomb. No bomb? Tá, tá, tá. Tá no bomb, já. Vai defuso, Abit. Eles me viram, velho. Vai, 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 vai. Defusando, defusando. Pra direita, não. Não, mano. Liga, liga, liga. Cadê? Meu amigo! Tá vendo a entrada. Meu Deus, velho! Closed cat, closed cat. Não, extraterrial, cara. Não, não. Por que eu fui puxar essa... O que eu falo pra vocês sobre granadas, meninos? Tô com uma WP na mão. Cinco mil de investimento. Olha aqui pra mim. Olha pro meu boneco. Cinco mil. Cinco mil de investimento. Por que que eu vou puxar uma flecha de cem? Pra que que eu vou fazer isso? Eu tô com uma WP de cinco mil, cara. De investimento. Cinco mil. Eu vou lá e puxo uma flecha de cem. Por quê? Porque é ruim. Porque é ruim. Açule, açule, açule. Aí, flecha. Fala tudo, meu querido. Pede pra galera dar um sub no meu canal aí, por favor. Não. Boa. Tem caroço nesse angu aqui também, hein? Quem acha que só tem no CS, tá aí. Tá aí. Cara, é o BT, Nenx, cara? As drogas acabou com a vida dele. Não parece que é ele, né? Eita, p***. De coca, cara. Vã, vã tecado, vã tecado. Vã tecado? Tá na vã, indo fora, esse time. É fácil, né? Mamou, mamou. Que informação, Anazinha. Indo fora, tipo... Que a garra foi essa que o bicho tomou, velho? Bora. Bora. Eu te vejo. Oi! Você tem que ser a primeira. Escreve essa se vocês querem jogar. Olha o gato já daí. Não. Rapinha tá na B. Boa, rapinha. Leozinho na B com o Rafinha. Meu, guys. Entrou A, é A. T4 aí? É A. Meu amigo! BT do céu! BT a maçã. Salve. Salve. Simples. Troca de AK com V, S, M. G. De frente? X. X. Se pegar de lado, se pegar de lado, até a risca. De frente, não. Second best player, statistically, on Vitality. And now the top dragger of Zywu is moving into bathrooms, but he's not called upon because Shocked is locking it down single-handedly. Knocking Glaive down to 7 HP. Still standing, still delivering. Shocked over 3K. And when Astralis prighted... O louco é que eu nunca parei, pensei que chegaria aonde cheguei. A meta era 2K, eu multipliquei. Não pensei demais, então simplifiquei. Faço o que gosto, é sorte, eu sei. Quero ir mais longe, ainda não parei. Perdi as contas de quanto errei, mas também de quanto acertei. Caçar uma luta pra poder lutar, é tipo a meta difícil...